E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, cadastrar, entre em contato com a Gi, tá bom? Vim mostrar essas maravilhosas, maravilhosas de 500ml que estão na oferta aí na vitrine 11, tá? Então eu tenho aqui a cor turmalina, lilás e rosa, cada uma tá saindo por R$24,90, tá? Olha que lindinho esse trio, dá pra vocês comprarem uma de cada, por que não, né? Então tem aqui, olha, a turmalina, tá? A roxinha, né, lilás e a rosinha, tá? Cada uma R$24,90, uma oferta topzera aí que a Tupoar trouxe pra vocês. Se você gostou, quiser comprar, R$19,963,788,54. Beijinho da Gi, até o próximo vídeo, tchau, tchau!